Oi pessoal, bem-vindos a mais um Dane Todo Dia e no vídeo de hoje, antepenúltimo dia do ano, dia 29, o ano está acabando, vou responder uma tag para vocês que eu acho que super combina com essa época do ano, que é a tag de fim de ano, então se você quer ver minhas respostas, se liga aí e continua assistindo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Então, eu fico em casa mesmo com a minha família, curti na virada do ano e é um melhor pra mim, uma coisa que eu mais gosto, aliás, prefiro assim, paz e tranquilidade. Sexta e última, alguns objetivos para o ano que vem. Aí eu sempre faço, né, acho que é o tradicional, quase todo mundo faz aquela lista de metas, mas eu procuro fazer metas possíveis que eu sei que eu possa cumprir. E, por exemplo, as que eu fiz para 2017, eu consegui cumprir praticamente todas, fiquei muito satisfeita. Então, eu tenho minha lista de metas para 2018, mas é aquela coisa, eu acho que o que você guarda para você tem mais chance de prosperar do que quando você abre a boca. Então, eu costumo guardar para mim as minhas metas, só eu e Deus ficamos sabendo o que eu pretendo fazer. Mas eu tenho, assim, objetivos gerais, né, que todo mundo quer paz, tranquilidade e principalmente saúde para mim, para minha família e para todos que nos rodeiam, para a gente poder correr atrás das outras coisas. Tendo saúde e força de vontade, você consegue conquistar muitas coisas. Então, o que eu mais peço para o próximo ano é isso. Paz e saúde para que a gente possa conquistar e correr atrás dos nossos objetivos e realizá-los. Então, pessoal, essas são as perguntas da tag do fim do ano. Eu não vou taguear ninguém para responder. Se alguém estiver assistindo aí e quiser responder lá no seu canal, responde e me avisa aqui embaixo que eu vou lá assistir também, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, do nosso Zanito do Dia. Está acabando, só tem mais dois videozinhos e acaba o nosso especial de Natal, gente. Olha a pessoa louca. Especial de Natal não, especial de aniversário, né? Lembrando mais uma vez, como eu lembrei no vídeo de ontem, que o nosso concurso cultural está rolando até as 8 horas da noite, do dia 31 de dezembro. Então, corre lá no vídeo do concurso cultural. Eu vou deixando aqui no final para você deixar lá a sua resposta e participar, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau e um bom ano novo. Tchau! 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 Tchau!